A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta história de ganância e cobiça Nossos personagens se agitam para levar vantagem Uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Eu vou querer saber de todos os detalhes Do tal plano que vocês têm contra Marcos Vai mesmo? E se eu não estiver disposto a contar? Aí então Aí veremos se vocês vão ter tempo De executar o plano que têm em mente Eu não sei do que a senhora está falando, dona Titita Meu nome é Marta Mas o apelido de casa é Titita, que eu sei E eu não suporto esse apelido, idiota É elas por elas Eu também não suporto que uma pessoa vigie meus passos E queira se intrometer nos meus assuntos, dona Titita Como é que é? Vai ou não vai me contar tudo muito direito? Wilson Wilson Onde está você? Dona Leocália está me chamando Outra hora a gente conversa Veja lá, hein? Se você não me puser a par de tudo... Se a senhora disser uma palavra sobre o que ouviu Vai estragar tudo sem tirar nenhum proveito Mas se ficar calada Bom Depois a gente conversa, dona Titita Com licença O que devo fazer? Devo alertar Cadinha a respeito da roubadeira e desse camarada? Ou será melhor ficar calada e aguardar os acontecimentos? Sim Eu acho que isso é o que eu tenho que fazer É Em boca fechada, não entra mosca Posso tirar partido do que descobrir sem meter Cadinha na história É isso mesmo Ô, Saulo, Saulo Onde é que você vai? Vou até jornalera Fazer o quê? Nada demais Eu vou comprar uma revistinha de palavras cruzadas Pode dar meia volta O senhor não vai a parte alguma A parte de dita Nem mais nem menos Meia volta, vou ver Ah, se não é possível Eu não tenho direito nem de fazer umas inocentes palavras cruzadas para passar o tempo O senhor não tem direito a coisa alguma Uma vez que pouco está ligando para os nossos problemas pessoais Problemas? Mas que problemas, Titita? Ah, mas que problemas, Titita? Eu já lhe disse mais de um milhão de vezes que não me chame de Titita Está bem, Titita O quê? Desculpe, Titita Marta Onde é que você vai, está fermo? Eu vou me sentar ali à beira da piscina para apanhar-se Não, não vai não, senhor Você vai marchar comigo lá para dentro Mas, Titita Passe na minha frente, Saulo Vamos até o nosso quarto Eu tenho um assunto muito importante a tratar com você Mas, Titita Passe na minha frente, já disse Ordinário, marche Está bem, Titita E Titita é um diabo que o carregue Sente-se feliz, minha filha Muito, papai, muito Eu nunca pensei em realizar um sonho desses Não, não é sonho, filha É a realidade Você gosta muito do seu noivo, não é? Eu adoro o Marcos, papai Nunca imaginei que pudesse gostar tanto de alguém É natural Você é jovem Está na idade dos sonhos Das grandes paixões É natural Quando penso que amanhã estaremos casados Chego a pensar que é mentira Que tudo não passa de um sonho É a realidade, filha E você é de ser muito feliz Obrigada E o doutor Ismael já preparou o novo testamento? Ah, sim Tudo preparado e executado, filha O testamento antigo ficou anulado E o que assinei agora é o válido Está feita à sua vontade Mas eu acho que você Vai ter muito aborrecimento por causa disso Ninguém ficou sabendo da modificação? Não, ninguém O doutor Ismael Arranjou testemunhas idôneas Fora desta casa Muito bem E agora eu preciso ir Eu vou sair com o tia Leucádia Para buscar o vestido de noiva Precisa de mais dinheiro? Não, não, papai Não Você tem sido muito bom para mim Não preciso de mais nada Até mais tarde, papai Vai com Deus, filhinha É uma boa menina Pena Que eu não tenha mais muito tempo Para ficar ao lado dela Enfim Deus Sabe o que faz Eu acho um desaforo O que, titita? Lídia e aquele moço Convidaram João Paulo e Cadinha Para serem padrinhos do casamento Nem se lembraram de nós Mas você não gosta deles? Não, não gosto mesmo Mas somos tios, né? Lídia tinha a obrigação De nos convidar também Mas não Convidaram Cadinha e o filho E um estranho Esse tal Doutor Ismael das Dúzias Para ser testemunha também Ele e a mulher O nome dele todo É Ismael Requião de Oliveira Eu sei Você disse Ismael das Dúzias Por que das Dúzias mesmo? Dos quintos dos infernos Mas eles não perdem por esperar Eles quem, titita? Marcos, Aleijadinha, Cadinha O filho e toda a cambada Eu sei de coisas Que eles nem sonham E quando pensarem Que estão todos no bem bom Eu abro a boca E ponho tudo Em pratos limpos Eu não sei Para que você vai se dar Esse trabalho Na hora Você fica sabendo Para que Você sabe se aquele chofer Já chegou? Não sei não Vi quando Leucádio e Lídia Saíram com ele no carro Eu acho que ainda não voltaram Deixa estar Ele não me escapa O que você quer com o chofer, titita? Que não é da sua conta, Saulo Olha, eu acho melhor Você ir lá para baixo Vá para a sala Vai dar uma volta no jardim Vá para o inferno Se achar preferível Mas o que é? Não fica aqui na minha volta Que nem uma mosca parejeira Voando ao meu redor Não, eu ia sair Foi você mesma Que me mandou vir para cá Não, mas isso foi naquela hora Agora suma Eu quero tirar uma soneca Enquanto a casa está em paz Desapareça da minha vista Está bem, titita Já estou indo Desapareça da minha vista Sim Vá embora Está bem, titita Dino Ah, meu Deus Eu já não suporto mais A presença desse pamonha E dizer que eu me casei com ele Por amor Larguei tudo de mão Fui contra tudo e contra todos Para me casar com um missa E até maluca Completamente louca Quando fiz semelhante asneira Mas isso vai ter um fim Ora se vai Assim que recebermos a herança de Osmar Eu ponho esse animal pela porta fora E vou tratar de aproveitar o resto da minha vida Oh, seu João Paulo Senhor? Que novidade é essa agora, Raquel? Dona Leucade disse que nós temos que chamar você de senhor Você é na frente dos outros Quando estivermos sozinhos Eu acho que é melhor não abusar A gente se atrapalha e... Sabe que você fica muito bonita com esse uniforme? Não diga que só agora reparou em mim Você parece outra Outro comportamento Outra personalidade Você não é má, Raquel Uma pequena sem orientação Mas agora que mudou de vida Eu... Eu já acabei de arrumar o seu quarto Preciso descer Não, fique Eu quero conversar com você Não, não Fica bem Não é direito Bolas, porque não é direito Eu quero ter uma conversa muito importante com você Eu tenho uma pergunta para lhe fazer Uma pergunta? Pois faça logo que eu preciso descer O que é? Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Quem está me vendo desse jeito? Qual é a pergunta que quer me fazer? É verdade que você... Bem, que você gosta de mim? Quem foi que lhe disse isso? Responda a minha pergunta É verdade? Bem, eu... Olha, não se zanque comigo Eu fui uma tola em confiar no Wilson Foi ele quem lhe contou, não foi? Então, quer dizer que é verdade? Vamos, Raquel Responda É mesmo verdade? É, sim Desde quando? Desde quando o quê? Desde quando você gosta de mim? Por favor, eu preciso descer Não, nada disso Daqui não sai sem antes deixar tudo muito claro Por favor, por favor Desde quando você gosta de mim, Raquel? Sempre Eu sempre gostei do seu jeito Do seu modo de agir Tão diferente dos outros rapazes da turma Você é bem educado Nunca olhou pra mim atravessado E tratava com cortesia E foi isso que me cativou Quer dizer que mesmo no tempo que você vivia com Marcos Você já estava interessada em mim? Já Por que nunca deu a entender? Porque eu não queria provocar uma briga Você sabe como Marcos se comportava comigo Era agressivo, malcriado E eu não queria que ele ficasse de marcação com você Entendo Mas agora que tudo entre vocês acabou Ou será que ainda não acabou? Será que Marcos e você ainda tem alguma coisa em comum? Deus me livre Eu nunca mais quero saber dele Bastou tudo o que passei Não, nunca mais Eu vim trabalhar aqui por dois motivos Primeiro porque queria mudar de vida E ter um emprego decente E segundo? Bem, não tem importância Tem sim Segundo porque você gosta de mim, não é? É, isso mesmo Bom, agora eu preciso descer Não, espere Raquel Por favor, solte meu braço Não faça isso Eu acho você muito bonita E também estou interessada em você, Raquel Raquel Não, não Que bonitinho Ah, em pleno corredor da casa Criada Beijando o patrão Desculpe, com licença Sua mãe vai ficar sabendo disso, João Paulo Sabe de uma coisa, tia Marta? Vá apentear macacos Com licença Malcriado Grosseirão Cavalo Bater a posta assim na minha cara Isso não fica assim, não Quando a sua mãe chegar Anuncie no jornal se quiser Que eu pouco me porto Jararaca O que? Jararaca Jararaca é jararaca Jararaca? O que? Você também? Olha que com você a conversa é muito diferente Não, não, peraí Eu estou perguntando, Titita Que negócio de jararaca é esse? O estúpido do seu sobrinho me ofendeu Meu sobrinho? Quem? Quem havia de ser? João Paulo Aquele cavalo Me chamou de jararaca Porque eu o peguei Aqui em pleno corredor Aos beijos com a arrumadeira O quê? Esse menino não é nada bobo Eu não acho graça nenhuma Pouca vergonha Falta de respeito Tô lice, Titita Desde que o mundo é mundo Que os rapazes gostam de agarrar E beijar empregadinhas bonitas João Paulo não há nenhuma exceção E você acha direito uma coisa dessas Mas deixa estar ele Que quando Cadinha chegar na rua Eu vou fazer uma boa cama Ah, por falar em cama Você não disse que ia dormir? Ah, disse Mas quem é que pode dormir Com o barulho dos beijos Aqueles dois aqui no corredor? Barulho de beijos, Titita É, barulho de beijos Você tem certeza de que não está variando, não? Eu nunca vi beijos fazer tanto barulho assim Ah, o que você quer é me irritar ainda mais, Saulo Suma da minha frente O que você veio fazer aqui em cima? Eu não lhe disse para ficar lá embaixo? Disse, Titita E então? É que eu esqueci de levar a minha caneta Para fazer palavras cruzadas Pois pegue de uma vez o raio da caneta E evapore, suma, desapareça Agora mesmo, Titita Barulho de beijos, essa não Que minhota Ah, mas aquele moleque me paga Jararaca Jararaca, eu sei muito bem quem é Feliz, minha querida? Muito, Marcos Parece um sonho Ah, mas amanhã o sonho vira realidade Amanhã eu e vocês teremos casados a esta hora Casados? Eu custo acreditar Amanhã a estas horas eu serei o homem mais feliz do mundo Você gosta mesmo de mim, Marcos? Se gosto Eu adoro você, Lídia Se não gostasse de você, eu não estaria aqui a estas horas Eu não pediria a sua mão em casamento Você ainda duvida? Desculpe É que para mim você é tão... Tão... Eu nem sei como explicar Você é tão bonito, Marcos Um rapaz maravilhoso E eu sou... Ah, não vamos recomeçar, não é? Nada de complexos de inferioridade, né? Você é uma moça muito bonita Muito educada E diferente de todas as outras que eu conheci Por isso eu me apaixonei por você, querida Marcos, meu querido Marcos Lídia, meu amor Que bela demonstração de amor Tia Marta Olha, seu pai está procurando por você agora mesmo, Lídia Papai ainda não se recolheu? Não, parece que tem alguma coisa muito importante para lhe dizer Eu vou falar com ele agora mesmo Venha, Marcos Ah, sim Eu acho melhor você ir sozinha Seu pai quer conversar apenas com você Vá, querida Eu fico esperando aqui mesmo, Jardim Muito bem Eu volto logo, então Até já, meu bem Volte logo, hein, meu amor Hum, meu bem Meu amor Quanto fingimento, meu Deus Fingimento? Eu não sei do que a senhora está falando, dona Marta Ah, mas eu sei muito bem O seu amigo chofer está fugindo de mim Mas você não me escapa A senhora quer fazer o favor de se explicar Com muito gosto Sente-se, Lídia Não volta agora Sente-se Eu estou muito bem de pé Diga o que tem a dizer e deixe-me em paz Muito bem, mocinho Eu sei de tudo Sabe? De tudo o quê? De tudo Da trama do chofer e da arrumadeira O quê? O Wilson e Raquel falaram alguma coisa? Ah, falaram muita coisa, mocinho Ah, mas eles me pagam Bom, e daí? O que é que a senhora pretende fazer? Ah, conversar com você, mocinho Afinal, é conversando que as pessoas se entendem Pois muito bem Vamos conversar Comece Não, antes de mais nada Sente-se aqui ao meu lado Sente-se de uma vez, mocinho Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir Quem será o vencedor Da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL